Ei, você não vai correr nesse mar e nem nessa tempestade. A ordem é que passemos para a outra margem. Então pare de se lamentar, levante a cabeça, porque Jesus está no barco. E olha, já tem hora marcada para essa tempestade terminar. Então não pare, não desista e nos encontramos do outro lado, hein? Deixa eu te falar algo aqui. A vida não é feita para fracos. E se você está vivendo, isso significa que você é forte. Mas você só tem duas opções, vencer ou vencer. Então se levante daí, porque o dia já começou. Amanheceu, nada pescou? Hoje é dia de tentar de novo. Murmuração, reclamação não vão te fazer chegar a lugar nenhum. Deus, dedicação e perseverança são as armas do seu sucesso. Se a vida é dura, seja mais dura que ela. E vambora, que hoje tem mais um dia para a gente tentar de novo. O profeta Elias, em um estado profundo de tristeza, decide não viver mais. Sabe o que Deus diz para ele? Come e bebe, porque é longa a sua caminhada. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Renove as suas forças, porque tem muitas coisas para você conquistar ainda. É no decorrer da sua caminhada que portas vão se abrir para você tentar sempre, desistir nunca. E vambora, porque o dia só está começando.